E agora eu vou falar com Isayana Santos ao vivo também, ela volta a bater esse papo junto com a gente aqui porque ela tem informações sobre um cortejo em homenagem a Iemanjá que aconteceu no último dia do ano mais conhecido como ontem em areia branca, não é isso Isayana? Oi Emily, é isso mesmo viu, esse evento que aconteceu ontem já é tradição lá na cidade de areia branca são imagens muito lindas, a gente pode acompanhar inclusive agora, foram feitas no finalzinho da tarde de ontem o ritual que antecede aí, que aconteceu melhor no final da tarde de ontem a gente celebra o retorno do encontro dos devotos após o avanço da vacinação lá na cidade de areia branca e também a diminuição dos casos da covid-19 o cortejo reuniu os seguidores do Candomblé e Umbanda de areia branca o evento integra inclusive o calendário de eventos da cidade, como a gente pode ver nas imagens são imagens lindas que aconteceram no final da tarde de ontem os devotos de Iemanjá percorreram várias ruas do centro da cidade de areia branca e eles pararam em alguns pontos lá da cidade, isso para dançar e cantar agradecendo pelo ano que estava encerrando e também pedindo coisas boas para o ano que estava por vir o cortejo terminou com o ritual no Marco Zero e em seguida houve o embarque dos devotos em duas balsas para a entrega das oferendas na Foz do Rio Mossoró segundo os organizadores, cerca de 350 pessoas entre religiosos e a população participaram da entrega de oferendas ainda segundo eles, todos os anos ocorrem encontros sociais que antecedem esse cortejo como forma de combater o preconceito contra as religiões afro-brasileiras Iemanjá é um orixá e uma das divindades mais admiradas do Brasil então é isso Emily, esse evento que aconteceu ontem na cidade de areia branca agradecendo pelo ano que se passou, um ano muito difícil, 2020 e 2021 foram anos muito difíceis, a gente mesmo assim deve agradecer pela saúde e pedir coisas boas para esse ano que está por vir, esse ano de 2022 que começa hoje a gente aqui nesse plantão trazendo essas informações para todo o estado essa oferenda que aconteceu ontem na cidade de areia branca para agradecer e também pedir coisas boas para esse começo de ano esse ano está só começando e a gente já nessa expectativa que seja um ano muito bom, de muita saúde aqui eu já deixo um feliz ano novo para todo mundo que está acompanhando o RN1, para você, para Paulinho, para toda a equipe do RN1 que seja um ano muito bom para a gente, de muitas notícias boas e aí eu também, antes de encerrar essa minha participação quero desejar um feliz ano novo especial para Vaval e Dona Nina que está lá em Caicó, viu Emily, só aproveitando o feriado eu estou aqui trazendo essas informações, seguindo nessa minha batalha como jornalista trazendo as informações aqui do interior do estado para todo mundo que está acompanhando é isso, eu volto com você no estúdio muito obrigada, Zayana, um 2022 muito iluminado, muito especial para você para a Amanda que está ali atrás, não sei se está ouvindo a gente mas está ali atrás também, trabalhando a gente começa esse ano de 2022